Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um Episódio de Assassin's Creed estamos aqui com o nosso Edward a nossa missão é encontrar-nos Custid Bonnet que lá está ele tínhamos saqueado ali o forte dos espanhóis ou dos como é que eles se chamam ou o que é isto penso seja mesmo espanhóis não são Havaianos tomemos espanhóis exatamente ok estamos aqui com o Custid e depois voltamos a Barbados para o tedio do doméstico não se preocupe para o tedio e para o Nassau vive a vida como você vê não ouviu que Nassau está caindo com os piratas parece que é um lugar muito terrível não terrível é liberado oh meu Deus isso seria uma aventura mas não eu sou um marido e um pai eu tenho responsabilidades vida não pode ser tudo divertido e descanso o nome é Edward na verdade o Duncan é apenas um controle o nome secreto para a sua reunião secreta com o governador o governador certo eu acho que o capitão está esperando muito tempo ok basicamente missão completa ficamos a conversar então com o Custid dissemos que o nosso verdadeiro nome é Edward e não Duncan o Custid deu-nos a dica que é um nome secreto que nós fizemos para o nosso encontro com o governador e agora vamos tentar apanhar o mensageiro está aqui a dizer na missão apanha o mensageiro e é o que eu vou fazer apanhar o mensageiro ora o mensageiro deve estar para aqui onde é que ele anda? ora está aqui cá está o mensageiro vamos então atrás do gajo porque eu não gosto que haja chips pá eu não gosto de chips anda cá que eu já te conto uma história é belhote isto não há chips pá onde é que ele anda? ui ele anda ali tem calma calma que eu já te apanho belhote anda a frente vê que o mais vai correr qual te gostaria o que pá? bem vamos lá tentar apanhar este cara ui wrong way anda a frente desencosta pá os gajos não desencostam já não sei nem que gajo anda ui tu queres ver que o gajo já se chibou? uou raspartam o mensageiro pá estou perto do gajo estou isso bora lá bora lá vamos para o chão? parece-me bem ai ia partindo-me todo onde é que ele anda? não treques pá não vais por aí vens por aí pá vens por aí uou parede e a grande macaco aqui é o Edward alta parkour bora é lindo nem toca no chão bem o mensageiro já está no... no caralho mais velho já se pôs nas putas o gajo ui acho-te que estava ali o que é aquilo? o que é isto é senaki? é como sou muito acusco o que é isto? contratar? não, não te vou contratar chaval estás parvo acho que vou gastar dinheiro contigo deve ser um assassino quase assim parecida não vamos contratar a ninguém vamos mesmo a procura do mensageiro ui lá vou correr contra as paredes bem, pensei para um grupo de espanhóis e eles nem me viram ah, mas foi ali para dentro mas antes de mais vamos ver o que é para aqui está aqui qualquer coisa vamos buscar ora esse temos galinha olha um contrato prémio 1000 paus pelo menos sendo fora de combate mais 500 paus comida e 500 paus é guita pá pessoal fazemos esta? onde é que ela anda? humm está lá para o fundo onde é quando? ok, o que é isto? salvar piratas olha, vamos primeiro salvar os piratas então só porque estamos aqui ao mesmo lado, é? senão se não salva pirata nenhum ora, estão aqui os gajos tal, pimba você é merda eu vou te escrapar você é merda? quanta merda olha mesmo na testa só por causa da merda tu mas já fostes está salvo este pirata graças graças meu obrigado eu sou o teu homem agora capitão eu sou o teu homem agora capitão capitão não é? pois é abelhote é piste olha o que macacão que eu sou é piste lindo bonito e agora vamos lá ver onde é que já estão então o outro pirata está cá em baixo e vamos ter com o outro pirata então primeiro só mesmo antes de irmos continuar a nossa história vamos fazer esta pequena missão porque é Gita e aqui o Kobe também precisa de Gita, não é? tem de ser ora estou permanecer fora de combate que é interessante ora isto tudo está ali está aqui algo estranho ui já me estou a chamar não belota eu não vou ter com vocês belota eu vou só aqui tipo beber um copo estes andando mesmo atras de mim ui está tranquilo agora onde é que está o pirata quem é que é o alvo? ah e este ok 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 estamos matando vai vai será que ele vem aqui? vem vem olha mil paus e tu o que foi também? ui está aqui outro Toma Toma Estou refundido Ok pessoal Parece-me bem Agora sim É que vamos Está aqui um armazém E mais um contrato Vamos lá então Para o que interessa Vamos acelerar aqui o passe E vamos Espor mais em primeira Já fizemos uma guita fixe 1500 paus nesta Missãozita, pareceu-me bem Se nós nos mantivemos Assim Refundidos Ganhamos sempre um extra Saludo Bem-vindo também para ti cheval Olha pistolas Pistolas parece-me bem Mas eu tenho Um pirata não deve ser julgado Pelo número Quantidade de pistolas que transporta Parece-me bem O problema é Não há pá de pistolas Ora espadas ainda temos qual Bacano E esta espada Tem um dano de dois Esta tem velocidade Mas tem um dano de um Ui esta bota é cara Esta ainda é mais cara Ui 10 mil Epá Equipamento britânico Ora nós temos as espadas Corretas oficiais Velocidade de um Combo dois Dano Estas São de borla Já Bem melhor Belhote Estão aí Estão aí Não dá para equipar estas Ou tem estas equipadas Deve ter aquelas equipadas Eu queria mesmo era tipo Olha equipado Ah ok Tenho equipado este Ok já percebi Belhote Então e pistolas Não dá para comprar pistolas Pistolas era tão bom Munição Peço de certo Não me interessa Já vem munição Vá Vou encher aqui Bombas de fundo Confirmar Confirmo-se senhora Dá sempre jeito Não quero ordem padrão Que é mesmo Ok Esta não gosto Esta já parece fixe Isto já é cara demais Parece-me fixe Vou comprar Sou um esbanjador Então vejamos Tenho Os fleiros de espanhóis Equipado Exato E não posso vender isto Vender é cara é fixe Não posso vender Sei lá vi Se pode vender Não se vende Bem Vamos fazer mais uma missãozita Parece-me bem Mais uma pequena missãozita Mais um pequeno assassinato Vamos lá só mais um pequeno assassinato Antes de continuarmos com a história Que eu curtei assassinatos Vá Vá velhote O que é que tu queres dizer para mim Ora Permanecer for combate Mais 500 Pá Vá velhote Mora lá então Siga para bingo Onde é que andas? Aí andas aqui Então pronto Acho que está marcado ou não Vamos lá ver no mapa Tu estás aqui Contra-ataque Parece-me bem Marcamos Está marcado 200 metros Vá Vamos lá então ver Estes 200 metros Aqui na loucura Muito corre o nosso amigo Olha na frente Que eu vou passar Vou com pressa Perdi o autocarro Siga Ora 72 metros Passar aqui de Finex Então boa noite Tudo bem? Tem nosso Benfica Ah Um grande jogo que fez Sim senhora Siga Estamos a 40 metros Vamos pela água Pau Pela água Ora então Onde é que eles andam? Está ali o gajo Estou-te a ver Velhote E agora vamos Refundir Por baixo da água Ó É mesmo assim Olha Definex Ninguém me vê Respira Volta O gajo está aqui Oi Margulha Ver se o gajo Perdeu-me de vista ou não Sobe 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 Malhote Sobe rápido Não Fui teitado Fui teitado Fui teitado Acontece Não se pode ter tudo Olha Perdi 500 paus Sei lá Vi Oi 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 Nos olhos Tu Não terias mais nada Estou a ver alguém dentro de água Bem Onde é que está aqui o nosso caramelo? Deixa-me roubar a aguita do gajo Oito só Muito pouco Saquear arma Onde é que está a arma do gajo? Ui Temos aqui outro Pimba Ixi Chaval Tem calma Isto está a espaço para os dois Já fostes Está aqui uma arma Apanhar arma Parece-me bem Apanhamos ou não apanhamos? Cá está Temos uma arma E vamos inspirar-nos daqui Ui Parece-me bem esta Gosto mais desta arma Já temos dois gajo Atrás de nós Já estamos com o terceiro Ixi Chaval São mais que as mães Adelante Adelante Eu conto tudo Adelante Olha que cardoso Jesus São mais que as mães Balhote Tudo atrás dos Sai da frente Vê que eu vou com pressa Trepa Já me largou A puta De arma Ixi Eu acho que espanho de tudo Man Larga-te Ixi Já vou com os porcos Olha pisto Raios me apartam São mais que as mães Oi Salva os piratas Já que vai haver a ação A menos seja para salvar os piratas Calma Calma pirata Calma pirata amigo É que já olha Tal E agora vamos a ação Calma 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 Fostes Este já foi Já foi Ah rapaz Acertaste-me Também Foi Salve o pirata Hehehe Prova superada De nada balhote Ganhei 100 paus 100 paus é dinheiro Bem Vamos tentar continuar a missão Cá estamos no nosso objetivo O informador foi para aqui Eu vou aproveitar Vou contratar estas chavalas Vá 150 paus Meninas Bora lá Bora 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 Vou no meio de vocês Nem reparam A pista Nem reparam que eu vou aqui Graças Finex Finex Ui Deixa-me desviar daqui Com licença Com licença Pirei-me Não trepes Abre apenas a porta Trabalhote Tá feito Tá feito Tá feito Prova superada Pessoal Ok cá está eu a falar para ver o governador Pessoal Vamos chegar por aqui Espero que tenham curtido do game Para a semana Para a semana temos mais Já sabem Assassin's Creed Às 8 da noite Aqui no canal Não se esqueçam de deixar os vossos likes e favoritos Comentários também Sugestões E partirem outros vídeos nas vossas redes sociais Pessoal Fui